Oxê! Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Tirar uma foto e não poder gostar Sonhar e não poder subir não dá Não me leva a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Tirar uma foto e não poder gostar Tirar uma foto e não poder gostar Tava achando que me fez trouxar Tocou um certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o corpo Está sendo feita de palhaça Olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de... Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí, como é que é comemorar R.M. Sonorização Tirar uma foto e não poder gostar Sonhar e não poder subir não dá Minha mulher que é comemorar Minha mulher que a mal não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Tava achando que me fez trouxa É a princesa, agora é o corpo Está sendo feita de palhaça Cê tá gostando de ser a outra Cê tá gostando de ser a outra Tá gostando que me fez trouxa Está sendo feita de palhaça Que me dita mais sem graça Que gostou, pode fazer, barulho? Oi, gente! Vamos lá! Desfazer das lembranças que o tempo Agora é bom lá pra frente o que eu quero Seus quadros, suas fotos Um se embalado estou dando O que tiver no porta-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento E não há arrependimento Te dei calor até a rodoviária E vi você partir Me desfazer das lembranças que o tempo Me deu cicatriz Agora é bom lá pra frente o que eu quero É ser mais... Deixa baixinho, deixa baixinho Seus quadros, suas fotos, o urso embalado Estou dando É com você, vem! R.E.M. R.M. Sonorização Separei umas... Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Tirei carona E vi você partir 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 Exclusividade J.F. 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 Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E amor no teu café marrindo Fiquei feliz, mas uma vez me deu o seu contato Diz que fui um guardanapo A alegria me tomou Foi quando eu percebi Que o soma foi contra mim O único contato Lembranças que ficou Me desistrei, fui atrás, não me encontrei Sair sem pagar a conta E na sua vez o destino nos adora Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Diz que fui um guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Eu vou deixar com você Vem R.I.M. Sonorização R.I.M. Sonorização Que seja um breve Me desistrei, fui atrás, não me encontrei Sair A conta E na sua vez o destino nos adora Exclusividade Me deixa aqui Sou complicado, louco e consequente Os meus defeitos você finge que não vê É verdade, é verdade Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pra cá Não vou brincar de amar É bem melhor eu falar do que te ver chorar Pra querer se machucar pedindo pra juntar Não vou investigar Eu não sou da pessoa que você tanto sonhou Se é certo ou errado Eu não sou da pessoa que você tanto sonhou Eu não sou da pessoa que você tanto sonhou Mas pode ir Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pra cá Não vou brincar de amar Eu não sou da pessoa que você tanto sonhou Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências, posso ser julgado Pecado de amor Me deixa ver Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do celular Que enche de lábita a boca o gosto de amar Não cole o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Seriam os pais Agora com você, vem Não posso te obrigar De te prender R.M. Sonorização Não come a sua dor A solidão Pela besteira É o Júnior, Nilson Júnior Pra não chorar Ô, Nilson Gostar de Alagoinha O que é que cê tá fazendo aqui? Vem me ver? Vem me dar esse prestígio? Você é demais Obrigado Não come o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar amanhecer Pra você ver o que... Não come a sua dor Da solitão Nem me culpar meu coração Pelas besteiras que o céu Eu vou fazia Não posso te abrigar E te prender Vou esperar amanhecer Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o céu é malvacia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora É com você, quero ouvir Tô na força da paixão Que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo que é você agora Então devolvo seu amor Pense em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo que é você agora Eu não tenho outra saída Continando a minha vida Então devolvo seu amor Agora Eu fiz em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Eu te peço e o coração implora Eu te peço e o coração implora Encontroi Eu te peço e o coração implora Foi só você chegar Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Muito bem Pra sempre Quero seu carinho Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas contas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei E vejo quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você Que estava escrito nas estrelas Foi só você Foi só você Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que sempre sonhei Eu vou te amar Eu quero o seu carinho Quero o seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Exclusividade Exclusividade Já é fim do seu ver Quando alguém resolve Ele pode Incerteza vai mostrando o caminho E o céu de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora E o céu de flores vai virando espinhos E o céu de flores vai virando espinhos E chora Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe Que se for Você pode Pense um pouco Que quiser Pense um pouco Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder Um grande amor não pode Acabar assim Quando alguém resolve Ele pode Esse alguém é quem A gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o céu de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora E chora E saudade E você Sonorização Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem E chora E chora E chora Pense um pouco Você sabe Que se for Me deixa louco Agora vem Você pode Ter o tempo que quiser Pra pensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder Um grande amor Não pode Acabar assim Você pode Ter o tempo Que quiser Pra pensar De pensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode Acabar Sim Mais um fim de semana Os bares notados Eu tentando Ligar Meus amigos Ligando Eu aqui Esperando E você Onde está? Eu tenho aqui Na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O meu olhar Fixamente Me vigia De uma fotografinha Eu coloquei A melhor roupa Pra te ver Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Eu com você Só preciso de uma Só preciso de uma Porque assim eu vou saber Meu coração Meu coração Não te esquece Mas o seu lembra de mim Só preciso de uma Só preciso de uma Só preciso de uma Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte é assim Quando vem Faz a gente se perder Faz a gente enlouquecer Sinto falta de você quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor te chamando Dizendo seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você quando some A dor me consome E nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer E o amor tão forte é assim Quando vem Faz a gente se perder R. R.M. 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Deu a hora de calmaçoar Eu percebo em cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é dar conquista Com o sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Deu a hora de calmaçoar Eu percebo em cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é dar conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso, o sorriso, o choro no rosto Tudo errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Quem gostou pode fazer barulho Olha o nosso sofá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Obrigado Omito o erro da sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Abrega a cena da mirada que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você pensa eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Você melhora sim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais nem clorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu É não, deixa baixinho Deixa só a galera cantar Gordinha de vem Mas eu duvido RM Sonorização Duvido que ele faça um texto O que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais nem clorar Eu só espero Deixa baixinho Deixa só a galera cantar com a gente Vem Mas eu duvido Mas eu duvido Que ele faça um texto O que já fiz por você Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Assume diferença Assume diferença Também já cansei Segue sua vida Vale e deixe paz Tomara que você tenha feito uma história certa Vou procurar Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara Segue sua vida Segue sua vida Mas me deixe em paz Deixa eu agradecer mais uma vez A cada um de vocês Pelo carinho Ao prefeito Tonho de Fito Governo do estado Toda segurança Corpo de bombeiro Polícia militar Um beijo no coração de vocês Nada de surferinha pra vocês agora Atenta Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta Nossa separação Amor É fardo Ando sofrendo calado Escute o meu desabado Quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança Encantado Meu filho é de sangra Torço quando encosta em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Meu filho é de sangra Colhe agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Me dê mais uma chance O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Tô medo não ser mais um Bilu, 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 bilu Obrigado, gente Um beijo no coração de vocês Tchau Obrigado, obrigado Dá-nos um ferrinha pra vocês agora Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Amém. 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 Eu não sei o que estará acontecendo, Para agir assim, tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você, se tem outra pessoa É melhor me dizer, porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão, estou me sentindo abandonado Por essa paixão, eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado, por isso que eu preciso saber Se ainda me ama, se ainda me quer Se sente algum desejo por mim, se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor, acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor, traz de volta a felicidade Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo de bar em bar E a todos que façam eu começo a gritar Ei, você me dá álcool Vivo bebendo de bar em 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 Só não pode ser zero Ai, sem o cabelo do Rio Eu sou viciado em álcool Eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar